Cidade se acende, eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios, eternos são ilusórios E a prioridade é viver bem Pegue as mãos, as taças, tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Boa é viver sem segredo Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro o jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo e sei que a lei do retorno é em dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passar por incrível fazendo história Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Fraco, mentiroso, falho Sou o universo em crise Alheios admiram Sou desses que revive Quando ocasiões conspiram Sou o retrato onde moro Só segui o enredo Vou viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Esse é só fazer orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo E sei que a lei do retorno é um dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passar por incrível fazendo história Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Vim causar dúvidas Por umas noites Mas qual a gangue mais louca do frio hoje? Às vezes odiada, às vezes mal amada Pois ser humano é fraco, mentiroso e falho Sou o universo em crise, alheios admiram Sou desses que revive quando ocasiões conspiram Sou o retrato onde mora, só segui o enredo Vou viver sem segredo, sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás, hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai, tudo vai ficar bem Esquecer nunca mais, hoje eu vou contigo Ninguém nunca vai, vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda